Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição nesta terça-feira, 31 de outubro. Veja os nossos destaques. Comissão de Educação da Câmara visita a CEMEI e escola no bairro das Quintas. Escolas realizam preparação especial para os alunos que vão fazer as provas do Enem. Câmara Municipal de Natal realiza solenidade alusiva ao encerramento do Outubro Rosa. E aqui no estúdio a gente vai falar sobre a campanha Novembro Verde de combate ao preconceito contra pacientes ostomizados. E para trazer essas explicações eu vou receber aqui a enfermeira e estomaterapeuta Yalis Romena. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com os destaques da sessão ordinária nesta terça-feira. Os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar da Prefeitura que cria vagas para ampliar o atendimento odontológico na capital. A sessão ordinária desta terça-feira foi iniciada com a apreciação e aprovação de projetos em primeira discussão. Entre eles está o da vereadora Camila Araújo, que trata sobre a inclusão no sistema de saúde municipal políticas públicas que favoreçam a prevenção dos riscos à saúde ocupacional dos servidores da administração pública. Esse projeto de lei, ele visa trabalhar a prevenção da saúde ocupacional dos servidores do município de Natal. Com questões da ergonomia, nós sabemos que são diversas áreas aqui de atendimento ao público e que por horas eles ficam trabalhando, às vezes, uma postura errada, uma cadeira não adequada, por horas. E isso termina repercutindo em lesões na coluna, por exemplo, em lesões no punho, uma síndrome do túnel do carpo e outras mazelas que vêm com a questão postural. Então, esse projeto visa, tão somente, atender aos servidores públicos que prestam serviço de atendimento à população natalense com relação à sua saúde ocupacional. De autoria do Executivo, foi aprovado um projeto de lei complementar que cria quatro novas vagas para dentista, sendo três para especialista para pessoas com necessidades especiais e um para um especialista em periodontia. Fizemos uma audiência aqui na Câmara Municipal e surgiu essa demanda, a falta de profissionais da ondontologia para as pessoas com deficiência, porque hoje só existia um que era a doutora Acla, uma grande profissional, e foi um relato dela, no dia da audiência, que surgiu todas essas demandas. E aí, depois disso, a gente foi articulando, junto com o Poder Executivo, para que possamos crescer esse número de atendimentos. E aí o projeto chegou na Câmara nos últimos dias. Graças a Deus, fruto dessa articulação com os demais vereadores, aprovamos aqui na Câmara Municipal um projeto, esse projeto em benefício das pessoas com deficiência. Esse projeto será centralizado junto às policlínicas e os ECA Passos, para que possamos atender as pessoas com deficiência, garantindo essa vaga desde o concurso de 2010. Então a gente está só criando a vaga para que o município possa chamar, dentro do cadastro de reserva, essas pessoas. Também durante a sessão, a vereadora Ana Paula anunciou uma audiência pública no próximo dia 22 para discutir a questão salarial dos engenheiros e arquitetos do município de Natal. Já faz algum tempo que esses servidores do município, engenheiros e arquitetos, eles vêm buscando diálogo com o prefeito da cidade e esse diálogo não acontece. Procuraram diversos vereadores, inclusive a Comissão de Direitos Humanos, através da vereadora Júlia Arruda. E foi feito um primeiro diálogo com o gabinete civil, mas após esse primeiro diálogo não tiveram os encaminhamentos que foram dados, não tiveram resposta do que foi dado, simplesmente eles desconsideram qualquer tipo de diálogo com esses servidores. Nada mais justo do que cobrar essa resposta nessa reunião que vai acontecer dia 22 de novembro, às nove horas, para que a gente tenha toda a categoria aqui, lotando a Câmara Municipal e cobrando do Executivo essa resposta. Falta de professores e problemas na estrutura foram alguns dos problemas constatados na Escola Ferreira Itajubá e no CEMEI Maria do Socorro Lima, as duas unidades situadas no bairro das Quintas. Elas foram visitadas nesta terça pelos vereadores da Comissão de Educação da Câmara. A Escola Municipal Ferreira Itajubá, a maior da região oeste de Natal, no bairro das Quintas, foi a primeira parada da Comissão de Educação da Câmara. No colégio, uma das principais carências é a falta de professores para compor o quadro. Uma realidade difícil, né? E um dos pontos centrais é a defasagem em relação à equipe de trabalho. A maioria dos professores e professoras adoecendo com as condições de trabalho difíceis, também as condições, claro, salariais. E essa gestão, né? Que ela é centralizada, ela não é democrática e ela não consegue discutir a partir das realidades locais como responder aos problemas. A Escola Municipal possui 700 alunos em três turnos, muitos estudantes que precisam de atenção especial. No entanto, segundo o gestor administrativo financeiro da escola, uma das grandes necessidades é a atenção psicológica para os educadores. Nós estamos dentro de um quadro doentio dentro da escola, a gestão, coordenação, professores. Nós estamos com um quadro muito defasado de professores doentes, ficando doentes. Isso tudo causado pela cobrança e pelo excesso de trabalho que é enorme em cima de cada professor. Então, isso é realmente um dos primeiros motivos que eu penso. Uma prioridade é cuidar de nós mesmos, da nossa saúde. Com mais de 20 anos dedicados ao magistério, a professora de ensino religioso Fátima Fonseca elogiou a presença da Comissão de Educação da Casa Legislativa. Destacou a importância de que todos conheçam a realidade das escolas e suas necessidades. Aquilo que os olhos veem, o coração sente. E aí vocês estão de parabéns, porque às vezes a gente só fala, fala. E aí preciso ver, testemunhar e sentir. Eu acho que professores em escola hoje, a gente é visto como... Eu não gosto nem de dizer, mas profissão de risco. Porque a nossa clientela é uma clientela que precisa ser muito orientada. A gente faz essa orientação. Mas a gente também tem um limite, né? A gente não vai dar conta de tudo. E eu já tenho mais de 20 anos de professoras e eu já vi de tudo dentro de uma escola. O Centro Municipal de Educação Infantil, Semei Maria do Socorro Lima, também no bairro das Quintas, foi a segunda unidade educacional visitada pela comissão, que registrou questões relacionadas à infraestrutura de alguns espaços, além da necessidade de ampliação do quadro de professores. A gente tem percebido que em todos os Semeis que a gente tem visitado, há um carinho, a dedicação pedagógica é muito grande, né? A gente entra nas salas e a gente percebe que elas estão realmente apropriadas para receber as nossas crianças. Então, me parece que as deficiências são aquelas de sempre também, né? Falta de professores efetivos, também temporários. A questão da estrutura, esse prédio, a gente vê que ele, esse terreno, né? Ele é gigantesco e mais da metade dele está sem funcionalidade porque não tem cobertura. Então, você não pode colocar crianças no sol, né? Depois das oito da manhã. Então, poucas ações. Inclusive, o próprio proprietário, ao fazer o aluguel, deveria ter essa contrapartida de adequar o espaço. A diretora do Semei, Maria José da Silva, atestou que novas áreas cobertas atenderiam melhor os 275 alunos entre 1 e 6 anos assistidos pelo centro. Essa quadra aqui seria, assim, de grande valia a questão das brincadeiras das crianças, né? Essa questão do movimento que é tão inerente da criança de educação infantil. Então, se fosse coberta, aí sim, a gente teria muita coisa para fazer com eles nesse espaço. Em ambas as visitas, há a participação de um diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, que comentou o que viu, tanto na escola Ferreira Itajubá, quanto no Semei Socorro Lima. A perspectiva de ter uma estrutura de psicólogo, né? Visto que temos nove profissionais de estagiários e a demanda de 36 crianças com deficiência. Então, a deficiência está gritante, né? Alertamos a toda a sociedade que a Prefeitura de Natal precisa, a Secretaria Municipal de Educação precisa dar um olhar mais assistencialista nesse aspecto, né? Não vai diminuir essa demanda, não vai diminuir. Estamos também aqui no Semei Maria do Socorro e também temos uma deficiência também de estrutura, uma quadra que não está coberta, um calor imenso que não vai diminuir também, só vai aumentar. As crianças poderiam ter acesso a uma quadra e a quadra está descoberta, né? O calor é muito grande e elas não podem frequentar nenhum parque que a areia também é quente, né? Agora uma informação importante para quem precisa dos serviços da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal, Assentas. A Secretaria mudou a sede administrativa para um novo endereço, na Avenida Rodrigues Alves, em Petrópolis. Assentas agora está localizada na Avenida Rodrigues Alves, número 881, bairro de Petrópolis. Fica na esquina do cruzamento da Rodrigues Alves com a rua Macharanguape. Com a mudança, a Secretaria promete gerar um ambiente mais moderno, funcional e ter instalações atualizadas para atender melhor a demanda na área da assistência social, do trabalho e da segurança alimentar. O horário de funcionamento de atendimento da senta segue de segunda a sexta, das 8 horas da manhã, às 2 da tarde. O novo endereço representa uma mudança histórica para a Secretaria, que tem como compromisso coordenar, executar, acompanhar e avaliar a política municipal da assistência social. A seguir, você confere a expectativa dos candidatos que vão fazer a prova do Enem no próximo domingo. Não saia daí, nós voltamos já. Enem no próximo domingo. No próximo domingo vai acontecer o primeiro dia de provas do Enem 2023. E nesses últimos dias que antecedem o exame, os alunos estão na expectativa para a avaliação que garante o acesso ao ensino superior gratuito em todo o país. Com o Enem se aproximando, a ansiedade e expectativas dos alunos estão atingindo o auge. É o caso de Lorena Quília, que sempre estudou em escola pública e vai fazer as provas pela primeira vez. A escola ajuda muito por ser integral, então eles incentivam mais os estudos. Aqui a gente não é só os professores de dia a dia, é uma família na verdade. Então tem o companheirismo dos professores, tem a conversa dos professores e eles preparam muito a gente. A primeira sensação do Enem, então está muito grande, está muito forte as expectativas. O medo vem, claro, surge, mas assim, no fundo vai dar certo, né? Eu me preparei, eu tenho a capacidade de chegar lá, então vai dar certo. Já Rodrigo França, aluno de uma escola particular, está se preparando para o Enem pela segunda vez. Ele acredita que a estrutura e o corpo docente da escola o tornam mais confiante para enfrentar as provas e está determinado a obter sucesso na sua jornada educacional. A expectativa é boa, apesar de realmente ter uma prova longa e extensa, mas fica em pé no chão, tem tudo para conseguir um bom resultado. Diante da estrutura docente que é proporcionada aqui, pode-se ter uma melhor qualidade para que se obtenha o resultado, para que se faça a prova e posteriormente se obtenha o resultado. Menos pressionado, nessa vez, eu acho que conhecer já o funcionamento da aplicação das provas contribui aí para a realização do exame. As diferenças entre alunos de escolas públicas e privadas ao realizar o Enem podem ser significativas. Os de escolas privadas tendem a ter acesso a recursos educacionais de melhor qualidade, resultando em um desempenho geralmente mais forte. Enquanto isso, os alunos das escolas públicas muitas vezes enfrentam desafios relacionados a infraestrutura, qualidade de ensino e recursos limitados, o que pode afetar seu desempenho. A diferença não está em estar na escola pública ou privada, está na quantidade de aulas, está na malha curricular estabelecida pela escola. Uma escola que tem uma malha curricular mais extensa, mais densa, ela acaba dando mais oportunidade aos alunos. Uma escola com menor malha curricular, com menos horas-aula, ela acaba dando menos chance para os alunos. Isso tanto acontece na escola particular ou na rede pública. Tem vários fatores externos que podem influenciar no funcionamento da escola pública. Por exemplo, se um dia falta água na nossa escola, por alguma questão na rede hídrica da cidade, nós não podemos continuar com aquele dia de aula. O aluno tem que ser bem assistido, ele tem que ter alimento, ele tem que ter água. A escola tem que estar em condições confortáveis para que o aprendizado aconteça. Então, às vezes, nós temos esses contratempos, que são muitas vezes administrativos. A nossa escola não padece de problemas pedagógicos, falta de professores. Não, o nosso elenco é completo. Mas, assim, eu acho que o nosso aluno, ele se prejudica, às vezes, quando vai para essa questão realmente administrativa, questões superiores que não é local da escola, que acabam, por exemplo, greve, quando acontece greve. Mas nós trabalhamos com um planejamento para tentar fechar essas lacunas, para que ele não seja prejudicado e isso leve a uma insegurança, ou faça ele desistir do processo seletivo. As provas do Enem 2023 estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. No Rio Grande do Norte, 100.712 alunos vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Natal concentra a maior parte desse número, com um total de 32.205 inscritos para realizarem as provas. Para auxiliar os alunos a controlarem a ansiedade, as escolas, tanto públicas quanto privadas, estão oferecendo suporte pedagógico, aulões, simulados e algumas até acompanhamento psicológico para ajudar com o estresse pré-exame. O ensino médio público do Rio Grande do Norte já tem uma proposta específica para os jovens de terceiro ano, que é prepará-los para o Enem. Nós, no tempo integral, e até por causa da disponibilidade do integral, a gente consegue intensificar a lógica de simulados, de provões e do rememoramento das discussões das primeiras e segundas séries pelos quais esses estudantes já passaram. Além de outras atividades, a gente procura promover aulas de campo, a UFRN, já para se ambientar também com os cursos que eles procuram fazer, dentre outras atividades extras que estão dentro das possibilidades que a Secretaria da Educação pode nos fornecer. Durante as duas semanas de revisão do Enem, a gente, além da parte acadêmica, a gente desenvolve toda a área emocional e de estrutura de atividades físicas, de diversão, de lazer. Então, tem toda uma preparação que envolve tanto o emocional quanto o desenvolvimento deles, através de atividades físicas, lúdicas, teatro, música, tudo que pode colaborar para esse desacelerar para a realização das provas. Na reta final, os professores aconselham a todos que vão fazer o Enem que a hora é de relaxar. Para tranquilizar, para acalmar e ir sabendo que vai dar o seu melhor. Não adianta ter uma boa preparação se o emocional não estiver no mesmo nível. Então, estudar e ficar bem emocionalmente. Eu acho que isso é o essencial. Manter a calma, saber que é um momento importante, porque nós temos um problema de evasão, às vezes, no segundo dia de prova. É um problema geral. Às vezes, o aluno vai para o primeiro domingo de prova e, às vezes, por achar que não se saiu tão bem, ele acaba, às vezes, desistindo. E a gente incentiva o nosso aluno de que não desista. Faça, cumpra o protocolo todo do exame. Porque talvez você não se saia tão bem no primeiro dia, mas no segundo dia você vai se sair melhor, no segundo domingo. Então, manter a calma, participar do processo de forma completa, inteira. Não se desesperar, certo? Ele foi preparado, ele viu todos os conteúdos. Ele não estudou só a terceira série para isso. Ele teve uma vida inteira. Então, tem coisas. Ele tem consistência para participar desse exame. E ainda falando em Enem, o modelo da prova esse ano vai ser ainda mais acessível para pessoas com algum tipo de deficiência. Simone Silva. A edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio vai contar pela primeira vez em 25 anos com provas coloridas. O objetivo é permitir maior acessibilidade e inclusão e tornar, do ponto de vista pedagógico, o exame mais inovador e dinâmico. A diferenciação entre as cores traz mais legibilidade. Segundo o Ministério da Educação, mais de 4 milhões de candidatos farão as provas dos próximos dias 5 e 12 de novembro. Para os candidatos daltônicos, a prova será adaptada e não será exigido reconhecimento de determinadas cores. Este ano foram feitas mais de 70 mil recursos de solicitações para acessibilidade e 38 mil para atendimento especializado. Chegamos ao final do mês Outubro Rosa e para marcar o encerramento dessa campanha, a Câmara Municipal realizou uma solenidade no plenário da Casa. O Legislativo Municipal participou intensamente da campanha de prevenção ao câncer de mama. Durante todo o mês, a Câmara Municipal de Natal realizou diversas ações alusivas ao Outubro Rosa, mês que ressalta a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. No Legislativo Natalense, as mulheres tiveram acesso a mamografias e outros serviços na área de saúde e beleza. Para marcar o encerramento da campanha, a Casa do Povo realizou uma solenidade. Homenageou mulheres e instituições que prestam apoio às pessoas em tratamento ecológico. Hoje a Câmara Municipal de Natal encerra o mês de outubro com uma sessão solene, homenageando dez personalidades que na maioria das vezes venceram o câncer e hoje estão fazendo um excelente trabalho para as pessoas que estão cuidando, se tratando dessa enfermidade. E hoje, como presidente da Câmara, representando o poder legislativo da nossa cidade, encerra o mês de outubro aqui na Câmara, mostrando que o mês acaba, mas que podemos sim usar métodos de prevenção o ano todo para o combate ao câncer de mama. Entre pessoas físicas e instituições, dez homenagens foram concedidas pela Câmara. Uma delas foi para a Casa Rosa, instituição sem fins lucrativos que resgata a autoestima das mulheres em tratamento com câncer por meio da doação de perucas e lenços. O sentimento é de gratidão, né? É de gratidão por estar sendo reconhecido. Esse ano, graças a Deus, a Casa Rosa tem alcançado bastante pessoas, né, visivelmente. E gratidão por essa homenagem, né? A Casa Rosa funciona na Zona Norte, em Nova Natal. E o que é a Casa Rosa? É uma instituição sem fins lucrativos, dependemos de doações e levamos a autoestima para as mulheres com tratamento contra o câncer, com perucas, turbantes e lenços fazendo essa doação. O trabalho de mamografias gratuitas realizado pelo Reviver também foi reconhecido pela Câmara. Na primeira semana de outubro, o grupo esteve no Legislativo Natalense. O Reviver, esse ano, está terminando o outubro rosa, muito recompensado do esforço, sabe? Nós tivemos o outubro rosa muito bom, fizemos muitos atendimentos, atendemos ao interior algumas mulheres, estamos com a parceria com a Câmara, tivemos a parceria com a Assembleia, que estamos atendendo lá esses últimos dias do mês. Então, para a gente é muito gratificante aumentar a nossa clientela, né? Ampliar o horizonte do Reviver. Em 2014, Rosângela Gonçalves superou o câncer de mama. Ela foi a homenageada do presidente da casa, vereador Érico Jacome. Passa um filme, realmente passa um filme, porque é uma coisa que você parou, né? Eu trabalhava, tinha um transporte escolar, então naquela hora eu tive que parar com tudo, com o meu trabalho e me cuidar da minha saúde, né? E foi no exame em casa que eu fiz, foi que eu olhei que tinha um nódo na minha mama, né? Na mama direita e fui a médico e aí fiz os procedimentos, mamografia, a ultra e tudo e descobriu, né? Que era um câncer, um cassinoma e Deus usou os médicos. Passei pelos todos os tratamentos, as medicações e foi um tratamento que não é fácil. Eu digo que não é fácil, mas a gente vai confiando em Deus e vai fazendo o tratamento. Tenho amigas minhas que tiveram depois de mim, partiram e hoje eu estou aqui agradecendo a Deus. A casa de apoio ao paciente com câncer, irmã Gabriela, também foi homenageada. A gente fica muito feliz do reconhecimento, né? A casa de apoio alberga os pacientes muito carentes do interior do estado, que não tem onde ficar em Natal e ali a gente acolhe eles durante todo o tratamento. E em nome dos pacientes também eu estou aqui agradecendo, né? Muito feliz por essa honra. Em nome da casa irmã Gabriela, eu homenageio todas as entidades, as pessoas que doam parte do seu tempo também para compartilhar e tornar o tratamento mais leve, mais humanizado. Que essas mulheres que passem por esses equipamentos, por essas entidades, tenham a chance de ter as suas vidas salvas. É esse o nosso intuito, então o mês encerra, mas a nossa luta deve ser constante. O autoexame, a prevenção, levar informações deve ser permanente e é o papel da frente parlamentar e da Câmara Municipal de Natal como um todo. A secretária estadual de saúde, Liane Ramalho, destacou o trabalho desenvolvido pela CESAP para combater o câncer de mama. A chefe da pasta foi uma das agraciadas. Hoje o estado do Rio Grande do Norte tem bastante exames de mamografia espalhado em todas as regiões de saúde. Então temos feito realmente um trabalho árduo para que a gente possa proteger as nossas mulheres dessas doenças que podem ser realmente evitáveis. Esse dia tão especial que encerra o mês do Outubro Rosa com diversas ações aqui na Câmara. E hoje trago uma homenageada muito importante. A nossa secretária estadual de saúde, Liane Ramalho, tem sido uma mulher protagonista aí, numa pasta tão importante como essa, em todo o processo de combate ao câncer de mama e à política pública de saúde, ao fortalecimento do SUS aqui no nosso estado. Então não haveria homenagem mais justa a ser feita no dia de hoje, nesse mês, que foi um mês importante de ação, de conscientização e de luta. Luta para dizer que os nossos corpos não precisam ser um tabu, mas que devem ser tocados para que a gente possa enfrentar todos os tipos de risco, principalmente os riscos à saúde que podem existir com câncer de mama. Reconstruir a auréola de pacientes submetidas à mastectomia por meio da técnica de micropigmentação. O trabalho gratuito de Thalita Mello também foi reconhecido. Com certeza, é um reconhecimento enorme em relação ao meu trabalho, é o que traz sentido, é o que traz mais gratificação de fazê-lo, que eu já sou completamente apaixonada. E eu trabalho com micropigmentação, não só estética, para reconstruir sobrancelhas, para trazer cor aos lábios, para trazer uma maquiagem, para a mulher acordar bonita, com praticidade, mas a gente também faz uma reconstrução de areolas mamárias após mastectomia, de tanto mulheres quanto homens, que são acometidos pelo câncer de mama. E a mulher pode escolher não só a micropigmentação de areola, porque muitas elas ficam receosas de mexer nessa área, mas elas podem escolher ter a sobrancelha para se sentirem bonitas, e com certeza é uma gratificação enorme devolver vida, e trazer um sentido de esperança, de recomeço, para essas pessoas que passaram pelo câncer tão duramente. E quem quiser se prevenir, ainda dá tempo. A Assembleia Legislativa, em parceria com o Grupo Reviver, está fazendo um mutirão de mamografias. A ação ainda vai ser realizada nesta quarta, dia 1º de novembro, e na próxima semana, nos dias 6, 7, 8 e 9 de novembro. A recomendação é para mulheres a partir dos 40 anos, levar um documento oficial com foto e o cartão do SUS. Os atendimentos começam às 8 da manhã. Agora vamos falar em feriado. Para você programar suas compras, veja como fica o funcionamento do comércio na capital, no dia de finados. Devido ao feriado do dia de finados, o comércio de Natal vai funcionar em horário diferenciado, na quinta-feira, 2 de novembro. O comércio do Alecrim, centro da cidade e zona norte, estará fechado. Já os shoppings funcionam em horário especial de domingo, e os supermercados vão funcionar normalmente. Confira. No meio do Eimol, a praça de alimentação abre às 11 da manhã e vai até às 9 da noite. As demais lojas abrem entre meio-dia e 3 da tarde e fecham às 9 da noite. No Natal Shopping, a praça de alimentação abre às 11 da manhã e funciona até às 10 da noite. Os quiosques de alimentação, de 1 da tarde até às 9 da noite. As âncoras e megalojas abrem ao meio-dia e funcionam até às 9 da noite. E as demais lojas e quiosques, das 3 da tarde até às 9 da noite. O cinema é conforme a programação. No Praia Shopping, a praça de alimentação abre às 11 da manhã e vai até às 9 da noite. Lojas e quiosques, das 3 da tarde até às 9 da noite. E o cinema, conforme a programação. O Shopping Cidade e Jardim, a praça de alimentação abre a partir do meio-dia. E lojas e quiosques, das 2 da tarde até às 8 da noite. No Shopping Via Direta, a praça de alimentação abre ao meio-dia e vai até às 8 da noite de maneira facultativa. As lojas e quiosques têm abertura também facultativa, das 2 da tarde até às 8 da noite. O Shopping Cidade e Verde, as lojas, abre às 3 da tarde e funciona até às 8 da noite. A praça de alimentação funciona de meio-dia até às 9 da noite. No Partage Norte Shopping, as lojas âncoras e megalojas têm abertura facultativa a partir do meio-dia. Mas é obrigatório o funcionamento das 3 da tarde até às 9 da noite. A praça de alimentação funciona de 11 da manhã até às 10 da noite. E o cinema, conforme a programação. O Shopping Cidade estará fechado. E depois do intervalo, nós vamos falar aqui sobre a campanha Novembro Verde, de conscientização e combate ao preconceito contra os pacientes ostomizados. Quem vai explicar isso pra gente é a enfermeira e estomaterapeuta Yales Romena. Nós voltamos já, não saia daí. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. Hongs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco. Seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter pra falar sobre uma campanha que pouca gente conhece. A campanha Novembro Verde de combate ao preconceito contra os pacientes ostomizados. E quem está aqui pra explicar isso pra gente é a enfermeira e estomoterapeuta Yales Romena. Seja bem-vinda aqui ao Câmara Repórter, Yales. Muito obrigada. Primeiro, vamos começar explicando, né? Essa campanha se trata, como eu falei, do combate a um preconceito contra pacientes. Mas que pacientes são esses? Que condição é essa? A condição do paciente ostomizado é aquela onde ele precisa, por algum motivo, que não necessariamente é só oncológico, né? As pessoas atrelam muito à doença oncológica. Mas pode ser por uma doença inflamatória intestinal, por exemplo. Pode ser por um trauma automobilístico. E essa pessoa, ela vem a necessitar de uma estomia. A estomia, ela nada mais é do que uma... Vem do grego, a palavra. E ela nada mais é do que, traduzindo para o português, boca. Então, é uma ligação entre o meio interno ao externo, através de uma víscera. As mais comuns, conhecidas, são as colostomias, ileostomias, derivações urinárias, traqueostomias, porque nós temos vários tipos de estomias. Temos as de eliminações, que são urinárias e fecais. E temos respiratórias e alimentares também. São pacientes que precisam de um suporte que não conseguem mais deglutir. E aí é feito a sondinha no abdômen para que esse paciente consiga se alimentar. Se alimentar, né? Isso mesmo. E, no caso, essa campanha, então, vem para quebrar esse estigma, né? Por que as pessoas têm preconceito em relação ao uso dessas bolsas, né? Porque você falou, né, de pacientes, por exemplo, com uma necessidade especial em relação a uma doença ou algum trauma, por exemplo, no estômago, no intestino. Precisam usar essas bolsas. E são situações que, às vezes, podem ser reversíveis também, não é isso? Isso mesmo. Inclusive, o paciente estomizado, ele é um paciente considerado deficiente físico. Ele tem uma portaria que rege seus direitos. Essa portaria é uma portaria bem extensa, que é a portaria 400. E dentro dessa portaria, ela fala sobre todos os direitos do paciente estomizado. Um desses direitos é ser acompanhado por um profissional estomaterapeuta, que é um profissional especialista, né, na condição em que esse paciente vai se encontrar no momento. E aí, dentro dessa portaria, fala-se também sobre a entrega de material apropriado para o paciente. Então, não é aquele material que eu tenho disponível no polo de distribuição. Ou que o convênio, seja convênio, né, o paciente tenha um plano de saúde, que o convênio tenha padronizado. É o material que o paciente se adapta. Porque muitos pacientes têm alergia, por exemplo, a alguns certos tipos de bolsa. E aí, ele vai, a gente vai fazendo o teste até ele conseguir se adaptar a uma bolsa específica. E aí, o polo de distribuição ou o convênio precisa dispensar o material adequado. E, Alice, mas por que ainda existe preconceito em relação a essas pessoas? É a falta de conhecimento mesmo. Porque hoje, os avanços das tecnologias, né, trazem uma melhor qualidade de vida, uma vida, exatamente, um tempo mais de qualidade para esse paciente. Esse paciente, ele é aquele paciente que, por exemplo, ele pode passar, se for um paciente oncológico, ele pode passar anos em cuidados paliativos exclusivos, por exemplo, e tendo qualidade de vida. Então, assim, o preconceito, ele parte do princípio que a gente não sabe ou não conhece aquela situação. Então, geralmente, eu estou indo nos meios de comunicação, através do meu Instagram, das redes sociais, disseminar informações para que as pessoas consigam minimizar esse preconceito. Porque quando a gente conhece o desconhecido, a gente passa a entender e a tentar não ser preconceituoso. Diante da informação, não há mais justificativa, se é que é justificável, você ser preconceituoso com qualquer que seja a situação. Com certeza. E, inclusive, assim, nesse caso do preconceito, né, você falou aí de redes sociais, a gente sabe, por exemplo, um artista, né, Pereta Gil, né, que tem essa visibilidade nacional, está tratando muito sobre isso, diante do câncer que ela está enfrentando, da cirurgia que fez, e está usando uma bolsa como essa, né. E um paciente como esse pode levar uma vida normal. Pode levar uma vida completamente normal, ter uma rotina de trabalho, ter uma rotina de estudo, uma rotina com sua família de lazer, sem problema nenhum. No caso de Pereta Gil, ela tem uma ileostomia de proteção. A estomia dela é temporária, ela precisou fazer um procedimento na parte do reto, né, que é mais intestino baixo mesmo. E aí, por um período, se faz necessário que não passe fezes naquele local. Então, é feito desvio para a bolsa coletora, e hoje ela tem uma ileostomia de proteção dessa área, e a previsão dela reverter é com três meses pós-cirúrgico. Se eu não me engano, falta pouco mais de 30 dias para isso acontecer. E aí, ela vem tendo acompanhamento especializado do estomaterapeuta, desde o pré-operatório, fazendo exercícios para não perder a mobilidade do esfínter, para fortalecer o assoalho pélvico, que isso é muito importante, para que o reto, né, o ânus dela, entenda que ele não parou de funcionar. E aí, na reversão, ele volta à sua função normal. Funcionalidade normal. Exatamente. E qual é a realidade, você falou desse profissional do estomaterapeuta que você é, qual é a realidade dessa especialidade aqui no Estado, para prestar assistência a esses pacientes? Aqui no Estado, nós somos em pouca quantidade de especialistas. Semana passada, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Estomaterapia, aqui em Natal, onde nós recebemos mais de 1.500 profissionais especialistas, especialistas nacionais e internacionais, para disseminar mais informações sobre isso. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente estava contando, nós somos em uma média de 5 profissionais estomaterapêutas. Atuante, no momento, né, temos em média duas ou três, fazendo consultório, fazendo SUS, particular, convênio. Os convênios, eles ainda não credenciam a nossa especialidade. Então, a gente atende particular e atende SUS, no âmbito hospitalar e particular. E daí, a gente tenta dar da melhor forma essa assistência. Muitos pacientes e muitos familiares não conhecem, só conhece realmente quando precisa e necessita. E aí, eles vão buscar na internet e se deparam com a gente lá, disseminando informações. Porque, infelizmente, no âmbito, ou seja, hospitalar ou ambulatorial, as pessoas têm muita dificuldade de orientar esses pacientes a cuidados básicos. Isso. Pronto. E quais seriam os cuidados básicos, por exemplo, para um paciente que, por exemplo, estava saudável, de repente sofreu algum tipo de trauma e precisa usar uma bolsa como essa? A nossa realidade não é como a de Preta Gil, de ter, que é na lei, na portaria 400, esse direito é garantido ao paciente dele ter o acompanhamento no pré, no trans e no pós-operatório. Porém, a nossa realidade não é essa. Muitas vezes, o paciente, depois do procedimento, é que nos acha na internet. Alguns médicos também não têm a cultura de encaminhar esse paciente. Sim. E daí os cuidados básicos. Sempre, quando se fala de histomias intestinais, a gente orienta a importância da pele estar íntegra. A pele abdominal desse paciente está íntegra. Ou ele, em caso ela não esteja, o paciente pode evoluir com dermatite de pele. E aí ter problema com a adesividade do equipamento coletor, que é a bolsa coletora. Ter problema com vazamentos, né? Vários vazamentos e causar dermatite erosiva, que é uma queimadura, falando no popular. E o paciente não consegue que o equipamento coletor fique aderido na barriga para que faça a coleta dos efluentes, né? Que é do cocô, do xixi, dentro do equipamento coletor. Então, o paciente que não tem pele íntegra, ele não consegue fazer com que a bolsa coletora fique bem adaptada. Infelizmente, e a gente sabe, e você como profissional da hora sabe até melhor do que eu, que além da falta, por exemplo, dessa demanda de especialistas, como você, de histomoterapeuta, existe a necessidade básica do paciente, muitas vezes, que é ter acesso a essa bolsa para fazer as trocas temporárias, enfim, necessárias que exige, né? Existe essa dificuldade também, infelizmente, primária, né? Infelizmente, existe. Tem muitos pacientes, por exemplo, que tem uma histomia urinária e ele usa a bolsa coletora de paciente colostomizado, de paciente com uma histomia intestinal, porque os equipamentos coletores são diferentes. A de derivação urinária, o coletor, ele tem, a bolsa coletora, ela tem um bico. É um pouco diferente, não é totalmente diferente, mas é um pouco diferente e esses detalhes causam complicações na rotina dos pacientes, principalmente quando é uma derivação urinária na hora de dormir, porque a bolsa de coletor intestinal, ela não tem a válvula antirrefluxo que a urinária tem. Então, quando o paciente deita, o xixi retorna. Pode voltar. E aí é bem complicado. E é por isso que a gente está aqui abordando esse assunto aqui através da participação da IALIS para trazer essa conscientização para as pessoas, né? Na verdade, que a sociedade deve apoiar e também ajudar a lutar para conquistar esses direitos que, pelo menos no papel, estão garantidos, né? Estão. Mas aí a gente está aqui para conscientizar e ajudar essa situação, IALIS. Dia 16 de novembro é o dia alusivo, né? Que é considerado o dia do paciente histomizado. E o mês de novembro, eles passam o mês inteiro, que é o novembro verde, trazendo essa questão alusiva de garantir os direitos que eles já têm uma lei própria para eles. Então, para garantir, exatamente, desmistificar essa questão preconceituosa e disseminar informações para que as pessoas consigam ajudar esse paciente a ter uma rotina normal, como lhe é de direito de qualquer cidadão. Exatamente. Eu conversei aqui com IALIS Romena, que ela é enfermeira e estomaterapeuta. IALIS, eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos que são fundamentais. E assim, encerrando o outubro rosa, vem aí novembro com novembro verde, novembro azul, trazendo sempre essa conscientização de saúde para a população, que é o mais importante. E eu que agradeço o convite. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui, é você de casa. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, se Deus quiser, com notícias atualizadas aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau.